A vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Guilhermina Rede, deslocou-se à Fundação de Serraldes para acompanhar os programas educativos municipais. O programa Porto a Ler, que pretende ser um incentivo à leitura e escrita e inclui projetos como As Lengalengas, Uma História por Correio e Leituras de Mim para 542 Crianças. E o programa Porto de Crianças, que abrange 553 alunos do pré-escolar e primeiro ciclo. Um programa que interliga o ambiente e a arte com projetos como a descoberta das estações do ano, bichos e os sentidos do meu corpo em ação. Os programas que hoje estão aqui a ser aplicados, que é o Porto de Crianças e o Porto a Ler, o objetivo é que as atividades que as crianças desenvolvem no âmbito destes projetos possam ser desenvolvidas não apenas no contexto de escola e, portanto, dentro de sala de aula, como também permitir às crianças ter a possibilidade de contactar com a natureza, contactar com o meio fora da escola e ter a percepção de muitas matérias que acabam por ser faladas no contexto de sala de aula. Portanto, é a relação entre aquilo que é a realidade de facto e aquilo que eles ouvem, muitas vezes, dentro da própria sala. Projetos culturais têm que ser para a população em geral, mas o melhor investimento que se faz em público é nas crianças, porque elas, desde pequeninas, começam a ser estimuladas para os seus sentidos e para o contacto com materiais, com expressões artísticas, com formas. Serralves é um projeto educativo, desde educativo, Serralves surge para levar a que as novas gerações sejam sensíveis à expressão da criatividade do seu tempo. Projetos que pretendem criar oportunidades para o desenvolvimento intelectual de cada um e onde casas culturais como a Fundação de Serralves sejam um palco de diversidade e de incessante descoberta para eles.